Nosso churrasco não pode faltar, quem nós convida tem que ajudar Um quilo de carne e cerveja tem que trazer, e quem traz Itaipava não pode abrir uma bebê Logo quando vem chegando, no portão já grita Essa é da boa, trouxe um quilo de linguiça O assém na hora de assar, a gente tem as mães Amassar com abacaxi que fica igualzinho o picanha Os imprevistos já começam logo de primeira É sempre uma dificuldade pra acender a churrasqueira Mas a gente não desiste, sempre dá o jeitinho Sempre tem um que fala, deixa que eu acendo rapidinho Traz o papel higiênico e o óleo de cozinha Pega a garrafa de refri, tira e me dá aquela tampinha O negócio nunca acende, dá até pavor Quero ver na acender agora, traz aí o ventilador Batendo aquele papo com os parceiros meus E esse copo aqui, é meu ou é seu? O povo trazendo a cerveja e espaço não acha A geladeira tá lotada, vixe, não cabe mais nada Na churrasqueira ainda tem um se matando lá Ei, me dá essa tampa de isopor aí pra eu abanar A churrasqueira acendeu uma fumaçada de grama Enche uma garrafa com água pra me furar a tampa Quase sempre a carne queima, mano aí é ruim Quem tá assando grita logo, vai comer mesmo assim O som alto no talo pra chamar atenção Sempre o fiscalizando, dá osso pro cachorro não Matinha que o povo vai esvaziando Ei, não joga fora que em casa não está juntando E se aí tá aí pra ver a glacial acabar Ei, bora fazer uma vaquinha aí pra cerveja comprar Ô, Júlio, fecha a janela do quarto aí Tá pesteando de fumaça a casa toda aqui Ficar de olho no teu tio, deixa ele beber pouco Da última vez com o seu primo ele quase saiu no soco Tchau, tchau, tchau Tchau